C10 condições, 73, 9133, 0383 Quem gosta do creme, gosta do crown Servo News.net Eu sou Tony Canabrava, vou trazendo pra vocês A dancinha do momento, todo mundo vai fazer Eu sou Tony Canabrava, vou trazendo pra vocês A dancinha do momento, todo mundo vai fazer Creu no crown, creu no crown, creu no crown, creu no crown Vai dançando bem gostoso, a dancinha é legal Creu no crown, creu no crown, creu no crown O creu no crown não saiu direito não Creu E creu no crown, creu no crown, creu no crown, creu no crown A dancinha é gostosa, vem fazendo e é bem legal Eu sou Tony Canabrava, vou trazendo pra vocês A dancinha do momento, todo mundo vai fazer Eu sou Tony Canabrava, vou trazendo pra vocês A dancinha do momento, todo mundo vai fazer Creu no crown, creu no crown, creu no crown, creu no crown Vai dançando bem gostoso, a dancinha é bem legal Creu no crown, creu no crown, creu no crown, creu no crown Vai dançando bem gostoso Tá pegada do meu parceiro periqui A gente só tá lembrando aqui daquela, tá daquela lacraia Ô, misera Lacrada com a serena Ih, Maria, passou uma cerveja aqui Misericórdia Vai lá e cacai, é, curtinho Tereza, oi a Terezinha Traga aqui, Terezinha Beijo, Terezinha, só queria ver se eu vou me ganhar Nesse teu bar, Terezinha Eu te amo, Tereza